Minha vizinhança é do barulho, eu tipo lock dog Minha vadia com arma na mão é tipo a larga Uma coçadinha no gatilho, você come chão É roda cultural, é batalha do tanque O que vocês querem? Jesus é o que? Bem, 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 bem Imaginem Namora meu mano, tu é igual o pássaro do hangry bird Só que eu pergunto como é que pode Se cortar sua orelha, colocar uma roda embaixo Vai ficar meu mano igual um overboard Café, tomada, não entendo nada Tá ligado na parada, mano, eu vou com o ataque Você coloca corrente de cachorro no pescoço Fure o surto, tu fala que é de pilates Vem comigo pra fazer cestado E tá ligado, porque nessa onda que você andasa E você que tenta fazer wave no cabelo seu fundido Mas é praia de charitas e sua amareta rasa Descaralhado meu mano, bagulho é doido, ficou fudido na rajota Bagulho é doido, vem bater de pé, sabe que agora você vai virar um chininho de chacota Pelo menos meu cabelo tá com wave, tá ligado meu mano? Você sabe que hoje tu passa vexame Vila é você que tá caraca, nem vou tirar seu boné Mas quando volta, mano, vai ser um tsunami Aperredo, se a minha amareta rasa Você tá ligado, mano, que nem tem ouro Mas se o seu pai tá na praia e achar o pino de bola Ele fala aqui que eu tô te zoando Tá de sacanagem, mano Bonde dos careca, como eu fico no xereco, eu não me iludo Enquanto você com esse disfarçado de merda Já come na coruja, nem rascudo de cracudo Qual foi? O meu negócio é doido, mano Tu sabe que o de chamada de improvisado Então vamos por rimar mesmo, porque a gastação é essa São moçada, isso mesmo, quem não gosta tá mandado Ah, passa a régua, mano, você tá ligado agora Porque você sabe, mano, não se iluda Ah, você nem come comida direito Você acha que tudo é como uma cracuda Você tá de sacanagem, mano, não é moral Você tá ligado que esse é o desempenho A cracuda falou Eu te dou esse sumidão, pronto de comida Você falou Eu também não tenho Mas a história da tua vida Virei o clássico dos trapalhões Tá ligado que é 100% Depois de fazer uma visita na tua casa Que o Didi inventou o tal pastel de vento Já é? Tá ligado? Mulher droga Por isso que você que ficou fodido Então vamos E o bagulho é muito doido, meu mano, você tá ligado Sua avó falava até que era cria O pastel era só maçaiolo Era de amor com alegria Ela falava isso pra você, meu mano, na moral Agora sabe, no freestyle Ela falou pra tu pensar que o pastel tem recheio O homem vendo uma foto de carne E você que perde sacanagem O bagulho é todo Então vem comigo, meu parceiro Tá ligado? Eu sou o que eu faço, freestyle E bagulho é doido Isso eu sou verdadeiro Então vem Tá ligado, mano? Bagulho é doido E agora você vai ficar sem paz Até porque na sua casa chove suco Pena que não é suco O tanque é suco da sedai Pequeno e não se matei que dá ira Fazer freestyle e saber mais que tá Pra poder desenrolar no talento Pra fazer freestyle e mais na morola Então vai puxar essa resposta Nem aos ataques Porque não tem nada na mente Mesmo assim eu vou de chava que se foda Bagulho é muito mais fake que tá na minha frente Pro foder a merda de coelho E falava que era Londra da sueca Seu pai via você fazendo isso E falava pelas barbas do profeta Vá perreço, mano, na moral Você é gay? Não vacinei Seu pai te viu e falou Onde foi que eu errei E pra mãe que comprava petisco de cachorro Na venda do seu Jair Tu falava Quem que eu vou avançar hoje, mãe? Era escondidinho de pedigree Tá ligado? Vem comigo, meu mano Não se rume Por isso que teu cachorro Ficar morado contigo Cheio de ciúme Ah, isso a mãe que era do plantão E a marca é lindíssima Você falava Hoje almoço é o quê? Ela falava Churrasco de bicho pretiça Tá perreço, meu mano Na moral, você sabe Que eu vou no fim Sua mãe falava E hoje a janta vai ser sufrido E o seu pai que tem peso Numa tarde de sexta-feira Passou em tentar tua casa Tua mãe começou a vender no sinal Capa de torno veleira Sua avó queria se atualizar Mano, sem caô Aí ela falou Movimento por negro Vou fazer dureg de tricô Paterrape, meu mano Aqui não proceder Tu parece um tubarão Uma cabeça de alho Tem menos dente que você Bate palma aí, família Bate palma aí, família Bate palma aí Chegar é vacilão Já deu em cima de você Aí é citada Sim, mas já pegou? Não Explora! 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 Aí, bagulha doido Vem comigo Tá ligado que eu te falo O bagulho é o seguinte Tá ligado 19, não é 20 Teu prato é de papel Só pra poder usar no dia seguinte Mas tá ligado, meu mano Você tá careca Tá igual um monge Seu pai achava que pra fazer bumerangue No celular tinha que jogar o celular pra longe E seu pai que queria usar tuíta Rede do passarinho Tá ligado que eu não desespero Você falou O pai é a rede do passarinho Ele pegou e jogou tita azul No seu tricaferro Que tricaferro? Tá ligado que sua cara é muito feia Seu pai foi preso E achou o tricaferro Achando que ele arrué a grade E fugiu da cadeia Tô vendo, sapatinho Bagulha doido Tá ligado na barbita E o seu pai que tem um atacado no braço Que faz uma tatuagem Do copo de Guaravita Do copo de Guaravita Você tá ligado, mano, agora Na moral, sua rimelherda E o seu pai tá sem isqueiro Ele tinha que acender o cigarro Batendo duas pedras Batendo duas pedras E tô vendo, sapatinho Porque eu mando sem caô Na sua casa não tem máquina de lavar roupa A sua mãe lavar calcinha no liquidificador Tudo bem, meu mano Na minha casa não tem máquina Mas você sabe, mano, que a parada é louca A sua máquina, a sua casa não tem máquina Nem freqs, a mãe fala pro cachorro lander sua roupa Aí, aí Tá gostando, tá gostando Aí, então vem, meu mano Que sua voz ficou maluca E ainda queria dar rolha de vassoura Jogou uma tinta preta na máquina de costura E começou a fazer faz, falou que era tatuadora Falou que era tatuadora Sua vó falou que era médica, falou que era doutora O seu chinelo é grande pra caralho Falou pra tudo que se fazer assim pro alto Você mata o urubu Bate palma pra essa batalha aí, família Com todo o respeito, Senorose, família Senorose O novo módulo, a nova geração do punk é isso É na miséria Quem achou melhor Quem achou melhor A gima desse menino chamado GC do Pai vai passar barulho? O que é 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 Barulho quem prefere as gimas de pequenino? O que é 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 Família, certo pelo certo Vou tá certo, tá ligado? Não achou que o irmão maneiro? Bate palma Achou que o irmão maneiro? Falou barulho Já é? 100% Quem achou melhor A gima do meu mano GC do Pai vai passar barulho? Barulho pequenino? Desse meninos a mais, pequenino para a próxima fase Muitas palmas para a GC do Pai vai passar barulho?